Pegue um jogador talentoso, driblador, veloz, daqueles que rabiscam o gramado com a bola e deixam qualquer marcador completamente maluco. Olha o quanto esse cara pode desequilibrar uma partida e pelo simples talento ele destrói qualquer tática ou planejamento do adversário. É algo que é difícil para explicar, mas parece que alguns desses jogadores que no Brasil são tantos e tão talentosos só podem ser parados por si mesmo ou por coisas que infelizmente não podemos controlar, só nos resta mesmo lamentar. Olhe por exemplo o caso do Kelvin, um moleque gente boa, trabalhador, dedicado e focado na sua carreira, um daqueles garotos predestinados ao sucesso pelo talento, mas que simplesmente as coisas não aconteceram para ele. Hoje o jogador está bem longe do caminho que ele esperava ter na sua carreira e por muitos o Kelvin é até tratado como um fracasso, mas a verdade meu amigo, a verdade está bem longe disso, viu? Você, por exemplo, sabe o que foi que aconteceu com o Kelvin? Sabe por onde é que ele anda e por que é que o jogador não estourou como todos esperavam? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Para o que você está fazendo aí agora, se inscreve aqui no canal para dar uma moral para a gente aqui, beleza? Assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, não tem problema. Eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades, notícias de futebol e paradeiro de jogadores para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Olha, rapaziada, quero lembrar vocês que esse vídeo aqui que eu trouxe para vocês com tanto carinho sobre o Kelvin é patrocinado pela nossa loja amiga parceira, a Rei do Manto. Então, se você ainda não comprou a camisa do seu time do coração dessa temporada, ou se você estava procurando aquela camisa que saiu numa temporada específica, sabe? Aquela camisa retrô que você sempre quis ter, mas na época estava quebrado de grana, aproveita agora para comprar sua camisa lá na loja Rei do Manto, tá? No Rei do Manto você tem os melhores preços, tem também frete grátis para todo o Brasil, garantia de satisfação. E, cara, ó, as camisas são realmente de primeira linha. Para melhorar para vocês ainda, se utilizarem o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra. Tá esperando o quê, meu irmão? Clica no link que está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, e vai visitar a loja que, olha, é linda, maravilhosa. Às vezes você vai entrar lá sem saber o que você está procurando, mas aí você começa a ver camisa de time brasileiro, time europeu, camisa de seleção, meu amigo, uma mais linda que a outra, e tenho certeza que você vai encher o carrinho e levar, porque o preço compensa. Então clica aqui agora e corre lá no Rei do Manto. Em janeiro de 2015, o Palmeiras apresentava dois craques de bola para a sua torcida, o Kelvin e o Dudu. A expectativa sobre os dois eram enormes, tá? O Dudu vinha do Grêmio em uma excelente temporada que ele fez, e chegava ao Palmeiras como a principal contratação do Verdão. O Kelvin não ficava muito atrás, vinha do futebol europeu e também prometia muito. O Kelvin que chegava ao Verdão com imensa expectativa de conquistar títulos, já tinha o seu nome para sempre na história do futebol. Ele foi mais um daqueles garotos que surgiu ali nos anos de 2010, jogando pelo Paraná, que era habilidoso, riscador, veloz e tinha o Moicano, que claro, lembrava o menino Neymar e na época todo time queria ter o seu Neymar, né? E é óbvio que o Porto, se não pôde contratar o do Santos, sabia que estava bem servido e bem demais, contratando o jogador que estava no Paraná por 2 milhões de euros. Bom, isso foi em 2011. Primeiro ele jogou emprestado ao Rio Ave e depois ele retornou ao Porto. Viveu aquele momento glorioso que fez valer cada centavo que o Porto apostou nele, quando ele fez o gol do título do Porto em cima do Benfica, deixando Jorge Jesus de joelhos, desesperado. Era um garoto iluminado, viveu aquela fase que, meu Deus do céu, quem é que não queria viver aquilo? Jogando por um gigante da Europa, fazendo história. Tinha tudo para seguir brilhando no clube. Mas na temporada seguinte, ele pouco foi utilizado, não recebeu muitas informações do treinador, foi enviado para a equipe B. Sem explicações, ele decidiu deixar o clube, mas para piorar, teve uma lesão no joelho. E olha, isso mudou para sempre a carreira dele, tá? Sem espaço no Porto, ele voltou ao Brasil, como queria, para jogar pelo Palmeiras, com um objetivo, ser campeão. Tinha provado o gosto de levantar taças e, é claro, não queria deixar de fazer. Eu li o Palmeiras, porque o Palmeiras é um grande clube brasileiro e sempre sonhei em jogar um grande clube brasileiro também, disputar os campeonatos que tem no Brasil, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual também. E o Palmeiras é um clube que proporciona isso, né? Então, estou feliz por estar aqui. Bom, você sabe que eu abri esse vídeo falando de como um jogador habilidoso, como o Kelvin, pode desequilibrar uma partida, um campeonato, assim como ele fez. E o Kelvin realmente desequilibrou o campeonato, como você viu pelo Porto. Ele podia seguir desequilibrando ligas e jogos, mas o seu joelho foi quem desequilibrou o jogador. Depois da lesão que eu já contei para vocês que ele teve no Porto em 2013, no Palmeiras, assim que chegou, teve uma outra grave lesão no joelho esquerdo, mais uma vez nos ligamentos. O departamento médico analisou a situação e descartou a necessidade de fazer a cirurgia, mas era um indício de que o jogador viveria dali para frente, sofrendo muito com essas lesões. 22 anos, duas lesões no joelho. Não era brincadeira, não? E isso ditaria o futuro do Kelvin no futebol dali para frente. No Palmeiras, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2015, mas não era titular absoluto do clube. Muitas das vezes foi utilizado saindo do banco de reservas. E esse, mal sabia ele, foi o último título que conquistou em sua carreira. Já as lesões continuaram castigando o jogador e principalmente os seus joelhos. Em 2016, ele deixou o Palmeiras e seguiu no Brasil, ainda emprestado pelo Porto, mas dessa vez para jogar no São Paulo. Literalmente pulou o muro. O Kelvin no São Paulo teve mais espaço do que no Palmeiras. O elenco do São Paulo era mais carente. É verdade, o Palmeiras já estava montando um grande time. Mas no São Paulo ele também sofreu com mais lesões. Era um cara que podia fazer o que quisesse com a bola, desequilibrava um jogo. Mas foi um cara atormentado por essas lesões. No São Paulo ele fez uma boa Libertadores com o time. Mas mais uma vez, além de ter problema no seu joelho, dessa vez o direito, acabou sofrendo com problemas musculares. Ao fim do seu empréstimo, o São Paulo não exerceu o direito de compra junto ao Porto e ele seguiu no Brasil. Mais uma vez emprestado pelo Porto, dessa vez ao Vasco da Gama. E cara, pelo jeito que o Kelvin era, dava pra ver que era um moleque, sabe, que sabia que não podia ficar pulando de galho em galho na sua carreira, que ele precisava se firmar. que era um cara que precisava de uma sequência e que precisava de mais sorte também. Acho que não tem como eu falar assim o que eu espero, né? Acho que futebol brasileiro, vou falar no futebol brasileiro em geral, né? Futebol brasileiro, tô bem adaptado já. Tive um ano no Palmeiras, outro no São Paulo e agora venho pro Vasco. Então, acho que não tem muita diferença assim do estado, né? Acho que é o futebol brasileiro em geral. Então, já tô bem adaptado, como eu disse, e procuro apresentar o meu melhor futebol. Infelizmente, a sorte não acompanhou o jogador no Vasco. O Kelvin sofreu uma lesão grave no joelho outra vez, e dessa vez, não conseguiu fugir da cirurgia. A situação foi extremamente complicada. Pra você ter uma ideia, ele chegou a pensar que não ia conseguir voltar a jogar, porque não dobrava o joelho. Não cheguei a pensar em parar, mas cheguei a pensar que não ia mais poder voltar a jogar. Porque meu joelho não dobrava, não dobrava de jeito nenhum. Foi quando começaram a apelar pra força e tal, e meu joelho não dobrava, não dobrava. Aí, como eu falei, foi aí que eu passei por outros tratamentos. Fui até em São Paulo, lá onde o doutor que me operou. Ele me explicou, passou outros remédios, e aí que foi que começou a soltar o joelho. Mas nesse momento aí, eu senti que eu não... Você ficou com medo de não conseguir voltar a jogar? Com medo de não voltar a jogar. Falei, não vou conseguir, porque não vai, não dá certo. Aí depois foi começando a dar tudo certo e tal. Passei por essa fase aí, o joelho começou a ganhar aos pouquinhos, de grau em grau, dia a dia, começou a ganhar. Aí foi me animando novamente. Aí já ia pulando de fase, que daí eu conseguindo fazer musculação já. Já ia me liberando pra fazer musculação, pra ganhar peso na perna de novo. E aí que foi que passou tudo isso. E aí já veio a ansiedade também de voltar a jogar. E já comecei em casa também. O doutor não deixava ainda, mas já começava a petecar a bola em casa ali devagarinho pra voltar a jogar. E foi aí que eu me animei novamente. Se até aqui, nesse ponto da carreira do Kelvin, ela vinha complicada com as lesões que impediam o jogador de atuar em alto nível com uma sequência, depois da cirurgia, o Kelvin definitivamente viu a sua carreira entrar numa espiral pra baixo, sem poder fazer muita coisa. O contrato dele com o Porto havia acabado. Ele tava livre no mercado, acertou com o Fluminense, e velho, ele só jogou um jogo no Fluminense. Foi pro Curitiba, por lá ele fez nove jogos, do Curitiba pro Havaí, menos de dez jogos também, só nove jogos. E assim se seguiu a carreira dele. Talvez você nem se lembre, mas ele jogou no Botafogo em 2020. Em 2021, aí sim, ele acertou com o Vila Nova, e pelo Clube Goiano, conseguiu uma sequência, mas nada que fosse excepcional. Ainda jogou no Japão em 2022, e de volta ao Brasil, desde janeiro desse ano, o Kelvin defende agora o Remo. E quando eu vejo casos como o do Kelvin, eu sempre penso que os joelhos, parecem que foram uma forma da vida equilibrar o futebol, sabe? Porque você imagina só, todos os craques que tiveram problemas nesses ligamentos do joelho, no cruzado do joelho, se não fossem essas lesões. Esse moleque era um absurdo quando começou, tinha muita habilidade mesmo, muito fora da curva, era um cara que se não fossem essas lesões, imagina onde ele não teria chegado. As lesões que a gente soube dele, as mais graves, foram em clubes grandes, como Porto, Palmeiras, São Paulo, no Vasco, mas imagina só, quantas outras lesões ele não teve, quantas outras dores ele não sentia, e nem falava nada para ninguém. Imagina, nas categorias de base, ele que defendeu a seleção brasileira, passou em outros lugares, quantas vezes esse moleque não jogou convivendo com dores, de modo que ele nunca conseguiu jogar no seu ápice ali. Pois é, acontece, é o futebol profissional, leva o seu corpo ao extremo, e alguns acabam quebrando. Eu tenho certeza, que essa não era a carreira que o Kelvin imaginou, quando ele começou a jogar, a se destacar, quando ele defendeu a seleção brasileira na base. Mas cara, considerando tudo que esse moleque viveu, tanto de lesão que ele sofreu, ele ainda chegou longe demais, ele foi herói e campeão pelo Porto, jogando numa liga europeia. A gente está falando de um cara, que foi campeão pelo Palmeiras, que jogou no São Paulo, no Vasco, Fluminense, Botafogo, cara, olha o tamanho da carreira desse moleque, mesmo sofrendo com tantas lesões. Eu espero, de coração, que ele consiga sucesso, no restante da sua carreira, defendendo a camisa do Remo, ou onde quer que seja. Mas e você, se lembra do Kelvin? Acha que se não fossem tantas lesões, ele conseguiria render mais ainda? Teria sido o craque da bola? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.